A decisão de Alexandre de Moraes atende a uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o ministro, o Poder Executivo não pode alterar decisões de estados e municípios. Ou seja, as restrições devem continuar enquanto governadores e prefeitos entenderem necessárias. Os ministros decidiram por unanimidade que governadores e prefeitos podem estabelecer medidas contra a pandemia. O presidente da república dispõe de poderes, inclusive, para exonerar o seu ministro da saúde. Mas ele não dispõe do poder para, eventualmente, exercer uma política pública de caráter genocínio. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que governadores e prefeitos conhecem melhor as necessidades locais. Por isso, não é possível que a União queira ter o bonopólio da condução administrativa da pandemia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, garantiu a estados e municípios autonomia para adotarem medidas de combate à pandemia do coronavírus. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. A Polícia Federal deflagrou hoje uma nova operação que tem como alvo o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. A PF chegou a pedir a prisão temporária do governador Wilson Lima. A procuradoria foi contra. Com isso, o ministro Falcão negou o pedido de prisão do chefe do Executivo Estadual do Amazonas. Wilson Lima é suspeito de desvios de recursos do combate ao coronavírus. A secretária de Saúde do Estado, Simone Papaz, foi presa. Ela estaria dificultando o andamento de apurações do Tribunal de Contas do Estado sobre os desvios de recursos. Segundo as investigações, o governo do Estado do Amazonas comprou, com dispensa de licitação, 28 respiradores de uma importadora de vinhos. A Procuradoria da República diz que a Dega foi usada para superfaturar a compra dos equipamentos usados para ajudar na respiração de pacientes com coronavírus. Esta é a terceira operação da PF sobre coronavírus que tem como alvo um governador de Estado. Antes de Lima, Hélder Barbário, do MDB do Pará, e Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro, foram alvos. Mário Viana defende uma intervenção federal na saúde do Estado sob o comando das Forças Armadas. Manaus acabou se tornando uma prova de que a corrupção mata. O que eu queria comentar sobre essa situação toda de Manaus é que realmente joga, não bastasse a tristeza de ver o quadro, joga, acrescenta insulto à injúria. Nós temos que ver a reação de tanta gente oportunista nas redes sociais. A politização dessa pandemia é a coisa mais abjeta que eu já vi na minha vida adulto. E eu digo isso com toda sinceridade, porque eu nunca vi nada parecido. Era um momento que deveríamos estar preocupados, de fato, em buscar alguns denominadores comuns e tudo, e estão apelando para uma demagogia barata por puro interesse político eleitoral. Então, falar que falta recurso, ou falar que se tivesse uma ordem de lockdown, isso tudo teria sido evitado, isso foge de um escopo de análise séria, isso não tem nada a ver com ciência, e, eu repito, isso olha para chegar a um nível de demagogia barata, ainda precisa melhorar em muito. Infelizmente, é o que se transformou a política na época da pandemia. A mídia, a imprensa estava deitando e rolando, junto com o pessoal, o PT, com os agentes do caos, culpando o presidente Bolsonaro como se ele tivesse alguma culpa nessa questão, como se ele tivesse culpa de não ter oxigênio em Manaus. E nós sabemos que não é culpa do governo Bolsonaro. Hoje mesmo foi aí divulgado pelo governo federal quantos bilhões que foi enviado para Manaus, e até mesmo para a compra de oxigênio, mas não tem oxigênio lá. No dia 15 de abril, o STF determinou que o presidente não pode interferir nas decisões de estados e municípios com relação à pandemia. Querem botar fogo no país, querem ver o Brasil pegando fogo para poder justificar, e assim, lutar por essas babaquices de impeachment e tudo mais, para poder estar colocando o seu plano de revolução no Brasil. Mas nós não vamos permitir. Obrigado.